Bom dia, tarde, noite, alunos, pessoas, gostar aqui. Mais uma aula aqui de projeto de vida. Na aula passada eu parei antes de finalizar a aula porque eu não estava em condições. Eu tentei dormir melhor essa noite, não dormi tão bem de novo, mas melhor do que semana passada. E teve eleição semana passada, eu estava bem empilhado. Essa semana eu estou um pouco mais tranquilo. Aí espero conseguir não pagar mico e ficar dormindo durante a aula porque, né, situação. Literalmente cochilando, né, é uma coisa ridícula. Faz parte. Então, aí, essa semana aqui eu vou gravar a tela, né, jogar aqui o PDF para vocês lerem comigo. E a gente trabalha de onde eu parei. E continuar debatendo, desdobrando os conteúdos da matéria de projeto de vida e assim em frente, tá? Então, eu vou cortar a câmera. Abri aqui o compartilhamento de tela com vocês. Tô indo direitinho aqui para todo mundo poder ver em tela cheia. E a gente parou aqui, né? Então, um pouquinho menor aqui. E parado exatamente nessa parte para mim lendo. Que era a atividade em si, né? A atividade sempre é redundante, retórica, teórica, né? Porque na prática a gente não faz atividade em aula de contraturno, né? Daria para exigir de vocês algum retorno, mas, sendo sincero, a situação de aula de longa distância é tão desgastante, é tão sem noção, é tão errada. Mal feita. O sistema é tão ruim, é tão pouco intuitivo, é tão bagunçado, é estressante. Eu prefiro nem passar atividade. Eu dou a nota pela presença. E ultimamente eu tô dando nota genérica. E aparentemente o Estado não dá a mínima. A escola não dá a mínima. A diretoria de ensino não dá a mínima. Então, ninguém dá a mínima e eu também não consigo, né? Os alunos não dão a mínima porque eles também não vêm em aula. Então, é um teatro. Isso aqui é uma bela de uma... Não sei nem a palavra para descrever. Isso tem termos chiques na filosofia. Termos chiques em áreas das humanas. E denotam uma coisa fútil, né? E vazia. E sem sentido nenhum. Essas aulas de contraturno, todas elas são assim. Tanto é que eu, numa das matérias que não é aqui na Projeto de Vida, mas na letiva, eu simplesmente resolvi ler. Eu resolvi ler. E eu leio o livro para vocês, né? No caso, para os alunos. Eu faço isso também aqui. Claro, leio, né? Mas aqui eu leio o conteúdo. Na aula de letiva eu leio o livro mesmo. E debato o livro e tal. Mas por quê, mano? É muito, muito nada a ver, cara. Eu vou pegar essas aulas de novo porque... É... Eu gosto de estudar enquanto dou aula. É uma coisa egoísta. Eu gosto de estudar. Na aula de orientação de estudos, por exemplo, eu estou estudando filosofia. Vários filósofos de vários períodos e tal. Peguei ali um período medieval... Não, na verdade, período do iluminismo, né? Peguei vários filósofos iluministas, um pouco antes, um pouco depois do iluminismo. E está sendo bem frutífero para mim. Bem interessante mesmo. Se tiver aula de contraturno no ano que vem, eu vou pegar, tá? Para fazer isso de novo. E de preferência de casa, né? Espero que não dê problema, teve a para fazer de casa, porque a escola não tem estrutura para dar essas aulas. Na escola vai ser aulas de 10 minutos, com atividades genéricas, e não é aula de verdade. Aqui, pelo menos, eu consigo fazer 40, 50 minutos de aula, mais ou menos, né? É uma aula de uma hora e meia onde não tem aluno, né? Onde metade da aula eu meio que uso como plantão de dúvidas, porque é insano dar uma aula de uma hora e meia para ninguém. Eu já faço isso na sala de aula e é estressante. Eu dou aula para salas cheias, e onde, dentre 30 pessoas, 4 existem. E o resto atrapalha, em grande parte. De vez em quando, mais ou menos pessoas, presta atenção, mas já é desgastante presencialmente. E aqui online, pelo menos, eu consigo estar no conforto da minha casa e, em certo sentido, estudar enquanto dou aula, né? Na sala de aula é difícil estudar e dar aula ao mesmo tempo. Eu descobri que eu também aprendo bastante dando aula, mas, sendo sincero, eu prefiro estudar sozinho. E na sala de aula, não estudo onde eu estou estressado, porque ao mesmo tempo que eu estudo, eu estou interagindo com uma diversidade de muito grande alunos. Tem salas que são cheias, tem salas que não, mas essa diversidade faz com que eu tenha que ficar gerenciando a aula. Aluno quer ir para o banheiro, aluno que está atrapalhando falando, entre outras coisas. Então, como formação individual, pelo menos, das aulas estão me ajudando muito. Tanto nas aulas do letivo, do bimestre, semestre passado, quanto nas aulas de orientação de estudos, em geral, aprendi bastante. Então, para mim, como aluno, ótimo. Para mim, como professor, péssimo. Sou um péssimo professor e um aluno mediano, por assim dizer. E aqui, no projeto de vida, não foge a regra. Aqui eu estou fazendo o quê? Lendo o livro, debatendo o conteúdo, me ensinando, logicamente, principalmente, me ensinando, logicamente... Peraí, falei repetido. Por que eu estou na preponderância do ensino? De me ensinar, né? De ser professor de mim mesmo. Porque eu não tenho aluno. Não tenho comentário, não tenho feedback. Até posto isso no YouTube, não dá em lugar nenhum. Então, eu estou aqui no pleno vácuo da realidade. A realidade é extremamente minha. É como se fosse um diário de bordo paranoico doentio isso aqui. É doentio em todos os sentidos. Mas, bem. Ou eu faço isso desse jeito, ou me demito. Porque isso aqui é puramente insanidade. Então, para ter um dinheiro no fim do mês, estar vinculado a um sistema tosco, para falar ao mínimo, eu estou aqui dando aula e dançando a música caótica do sistema. Mas, agora, indo para o conteúdo. Atividade 1. Realidade versus percepção. E aí, ela fala. É certo que não existia internet e, tampouco, redes sociais quando Hércules foi desafiado a cumprir os 12 trabalhos na Grécia Antiga. Rede social tinha, né? Mas, não era a mesma coisa que é hoje em dia, né? Rede social é você ter uma praça pública onde as pessoas vão lá comentar a picuinha e a fofoca do dia a dia. E na Grécia Antiga tinha a praça pública. Então, tinha já a rede social. Mas, de maneira diferenciada, né? Era online ou digital. Era social, presencial. Na verdade, todo o conhecimento dessa época era transmitido de pessoa para pessoa. O que eu disse? Pessoa para pessoa, rede social. Rede social é a conexão entre pessoas. Por meio da observação e da experiência de vida de cada indivíduo. A rede social que a gente conhece hoje que é também uma rede digital ela também é uma observação e uma experiência transmitida um ao outro, né? Experiência de vida. Sim, sim. Experiência de vida. Então, o que muda é o meio e não o como. Quando você era um... morava na Idade Média, Idade Antiga tinha socialização. Mesmo que fosse não através das palavras escritas mas palavras faladas como histórias, né? Tinha. Tinha bardos, tinha contadores de histórias, tinha mercadores. Muita mitologia, muita distorção, muito... uma panaceia de influências. Ainda assim tinha rede social. Muita fake news, né? Palavra nova, mas muito antiga também. E a fake news na antiguidade? É você acreditar com alguém é bruxa, é você acreditar em demônio, é você acreditar em doenças ou pragas divinas e coisas do gênero. Tinha fake news pra todo mundo do lado. Sempre teve. Só que antes a fake news era controlada pela crença, pelo credo, pelos interesses de grupos específicos do poder e tal. Hoje em dia é a mesma coisa. Só muda o meio e não o quê? Então a sociedade, a mentira, a política, a desinformação sempre existiu. Uma massa de manobra, usar as pessoas como instrumentos sociais pra amparar ideias tortas, sempre existiu. O que varia é o como isso é intenso hoje em dia, né? E o como e a velocidade, né? O como, o onde e a velocidade. O como é o modo como é feito, o onde é onde é feito. No caso digitalmente, geralmente o digital é a preponderância. E o porquê, né? Qual o motivo, né? E quem se beneficia disso. Mas de todo modo, isso aqui de rede social existe sempre, tá? E era sim uma experiência de vida de indivíduo pra indivíduo que vai somando uma experiência social, uma experiência de linguagem, que é o que você entende por cultura e por delírio coletivo. Quer ver um delírio coletivo que todo mundo acredita? E que é senso comum científico? Que você é um ser humano. É um senso comum, é científico. É um conceito antropocêntrico de autorreferência, né? Que o ser humano colocou em si mesmo com inúmeros valores, inúmeras características de justificativas científicas, emotivas, justificativas intelectuais que não tem chão. São argumentos vazios. Mas, pra linguagem como designação, você ser um ser humano é útil. Isso é verdadeiro? É mentira? É útil? É interessante? Tem motivo? As pessoas duvidam ou não duvidam? Então, tá no debate, né? Mas, em geral, é como se fosse, sim, uma espécie de, sei lá, monopólio da verdade, monopólio da cultura, monopólio do que você entende por realidade ou, no caso, humanidade, né? Ser um ser humano. Então, mesmo aqui, nessa época, a palavra está em contexto, a palavra está em, não apenas contexto, mas está em conflito, está em, qual a palavra que define isso? Ela está em competição, estamos competindo pela verdade. Então, ela está em contexto, está em conflito, está em competição ao mesmo tempo, claro que, geralmente, alguém vence, né? Alguém vence no desfecho, né? Mas, voltando aqui, no texto, né? Os ensinamentos do mestre Quiron é um centauro, centauro, né? Chefe e preceptor das artes de sobrevivência da cultura e da filosofia. Voltando, centauro, tá? Foram passados para Hércules dessa maneira. Aí tem aqui o como foi passado. Imagine, que todas as informações e conhecimento do herói eram limitados pelos seus mestres. Talvez, por isso, ele nunca tenha questionado a verdadeira história sobre sua própria identidade. Então, ele tinha uma espécie de panteão de professores que orientavam ele com tudo o que ele necessitava para entender o mundo. Só que, nisso, ele não pensava fora da caixa. Hércules era tosco. Ele aprendia e ficava no simples, nesse sentido. E aí ele fala, considere que quando ele aceitou os doze trabalhos do rei Euristeu, a sua autoconfiança, ele escapava tanto que o rei decidiu pelo seu futuro. Então, ele não tinha uma autoconfiança, ele não tinha identidade. e o rei sobrepôs essa ausência de ego do Hércules e decidiu o futuro dele. E Hércules pegou o barco. Para saber sobre a verdadeira história de Hércules, siga as orientações do professor na sequência. Eu vou orientar? Vamos lá, vamos orientar de acordo com o que o texto fala aqui. Orientações. Sabendo que as decisões sábias pressupõem conhecimento sobre o objeto a ser decidido, em grupo de cinco, pesquisa na internet, informações sobre a história do herói Hércules. É para vocês pesquisarem se vocês tiverem interesse, tá? Eu estou apenas lendo aqui, porque, obviamente, eu não vou pedir esse exercício para vocês. Mas, lendo o exercício. Se vocês tiverem interesse em fazer o que o exercício pede. Qualquer um que estiver ouvindo isso. Agora, leia o texto Hércules do nascimento aos doze trabalhos disponibilizados pelo seu professor. Eu disponibilizei esse texto? Procurem o texto na internet. Hércules do nascimento aos doze trabalhos. Você deve achar no Google com facilidade. Precisa até testar aqui para ver se você acha de verdade. Então, copiar aqui, joga na rede, vai no Google, dá um colap. Temos aqui um texto. Alguns textos, na verdade. Escolham aí qual que vocês acham mais interessante dentre esses três primeiros aqui, principalmente. Pesquisem aí, pessoas, e, assim, vai lá no Google e faz isso aqui, tá? E aí, vocês pesquisam. É uma dica, eu não vou nem entrar aqui em detalhes para não dar... não precisa, tá? É, assim, é uma... um convite, é um convite, não uma obrigação, tá? Eu convido vocês a fazerem isso. Após a leitura do texto, na questão anterior, você será convidado por seu professor a discutir os seus pontos de vista por meio da vivência de uma técnica chamada conversas de aquário. Por meio dessa técnica, serão organizadas discussões sobre a vida do herói, Hércules. A técnica ajudará você e seus colegas a administrar um debate e mantê-lo sob controle. Eu não conheço a técnica de aquário, mas é como se juntar um grupo, ter um líder, esse líder dá a palavra para as pessoas, as pessoas exercerem sua palavra e depois você dá a palavra para outra pessoa e o debate vai fluindo em círculo, né? É a minha teoria, vamos ver que eles falam se isso está correto ou não. Aí tem como essa técnica funciona aqui. Por meio dessa técnica, que você precisará escolher sobre a orientação do seu professor se será responsável pelos debates. Você precisará escolher se será responsável ficando dentro do aquário, compondo um círculo interno e fechado, ou se assumirá o papel de ouvinte, que é quem vai registrar as conclusões do grupo. Então, tem aí alguém que registra as conclusões, uma espécie de mesário, um anotador, um observador, e um líder, um líder que faz o que? Ele gerencia o fluxo de debate. Aí tem na B aqui, existe uma disposição das pessoas sentadas em círculo para início do debate, pode ser círculo horário ou anti-horário. São dois círculos, um interno e um fechado, um interno e fechado, formado por um grupo que permanece debatendo ativamente os assuntos no círculo interno. O outro círculo externo, formado por um grupo que apenas ouve e toma notas de vários pontos de vista. então tem dois círculos aqui. Estranho, mas ok. Tem um que é bem nuclear, assim, e fica conversando, e um externo que ouve a conversa. Provavelmente é composto por mais pessoas, né? O seu professor orientará a escolha do tópico, um tópico que não terá respostas óbvias e com muitos prós e contras para a discussão. Eu não vou fazer isso, obviamente, é uma dinâmica coletiva, uma dinâmica feita para a sala de aula presencial, isso é impossível no virtual. Eu não vejo como, a não ser que tenha um holograma, uma tecnologia nova, porque em salas virtuais isso aqui não tem nenhum tipo de validade. Quer dizer, até dá para fazer uma dinâmica no Hangout, talvez, próximo a isso. Mas, deixe para lá, tá? Deixe para lá, uma coisa que funcionaria melhor presencialmente. Mas é uma técnica diferenciada, né? E aí depois tem o exemplo, Hércules não teve opções de escolha durante sua vida? É a pergunta. Aí o debate é o círculo interno. Círculo externo faz o que? Tira as conclusões do interno. Anota e tal, suas observações. E o momento 4. Ao final, o aquário deve ser resumido com uma discussão. Qual a conclusão desse aquário, desse grande debate? E nisso chegamos ao final de mais uma aula. Quer dizer, se essa atividade fosse, tipo, colocada em prática, né? Mas, obviamente, não vai ser colocada em prática. Espero que você tenha aprendido mais sobre o mito de Hércules e ampliado suas percepções sobre a jornada do ser herói. Convite, convite de vocês lerem ele no Google, né? Vai lá no Google, digita lá Hércules, os trabalhos dos trabalhos de Hércules e leiam com afinco a mitologia do Hércules, tá? Por meio da técnica aquário, espero que você tenha percebido o quanto somos capazes de fazer julgamentos, tomar decisões tendenciosas sobre determinados assuntos e nos posicionarmos equivocadamente quando nos faltam informações. Cita. Quando nos faltam informações. Devemos estar atentos para não sermos influenciados e influenciar pessoas em suas escolhas e decisões. Pensando nisso, você refletiu sobre a importância de construir um pensamento crítico com base na observação, nas evidências e na lógica frente ao que se assume. Então, o exercício tem como norte você entender a sua posição de aprofundamento junto a um tema, junto a um tema elencado que você não necessariamente conhece a fundo, tá? Esse aprofundamento ele garante para você instrumentos de autocrítica onde você entende os momentos onde você é, sei lá, simplista, raso e os momentos onde você tem de fato informação para debater. E quando você é raso e não tem informação e defende um ponto de vista você é no mínimo corrupto, por assim dizer. Por que corrupto? Porque você está batendo em ponta de faca. Por que batendo em ponta de faca? Porque você não tem informação e coerência para defender a verdade do seu argumento porque o seu argumento ele não existe de verdade. É um argumento forçado, né? Caso você não tenha as informações adequadas. E é bem interessante pensar essa dinâmica, né? Claro que ela não foi efetivada aqui, mas caso vocês tiverem oportunidade de efetivar essa dinâmica perceber a si mesmo dentro do debate, né? É uma experiência interessante. Entender quais são as potências intelectuais e informativas que você tem para usar essas informações como argumentos, né? E se você não possui argumentos como é que você debate, como é que você ouve, como é que você aprende, como é que você dá um passo para trás, dois passos para trás e não propõe alguma coisa da qual você não tem certeza. E aí continua aqui. Então, nada melhor de acordo com o texto do que analisar uma situação por diferentes perspectivas para formular o melhor discurso o melhor percurso de uma ação. Não é mesmo? Então ele está ensinando aqui a você abordagens diversas sobre uma mesma questão ou assunto para entender qual dessas abordagens é a mais densa, a mais adequada e a que dá melhor resultado. Isso é bem interessante para você aprender a lidar com isso de maneira dinâmica, né? Onde você tem um evento, um conflito e nesse conflito onde você está inserido, está agindo sobre ele, está sendo afetado nesse conflito, o quanto você consegue através desse aprendizado teórico exercer influência nesse conflito para positivar o resultado. E aí você faz o que? Uma análise das possibilidades e aí escolhe o melhor resultado possível dentre as possibilidades. Então essa é a história dinâmica desse exercício inicial aqui, né? Que a gente viu no Heracles. A gente vai para a situação de aprendizagem 3, o inesperado acontece. Vamos ver quantas páginas tem essa aqui. Eu deveria ir até a 305. Não sei se eu consigo. Eu tenho só cerca de 25 minutos, mas vamos avançar até onde der, tá? Competência emocional em foco aqui é tolerância, frustração e entusiasmo. Ele está dizendo para você se você sabe o que é um fotograma do inglês conhecido por frames per second ou camadas por segundo frames por segundo de FPS. FPS também entendido em jogo de videogame como latência, né? Quantos FPS frames por segundo o jogo tem, né? Ou a dinâmica de cinema e tal. Que é um fotograma, né? Fotograma é cada imagem impressa em um papel como imagem única e cada uma dessas imagens impressas quimicamente numa tira de celuloide fotográfica. como se fosse uma sequência imagética como o cinema, né? Aqueles rolos de cinema onde tem vários negativos e tem várias fotozinhas minúsculas que vão dando movimento à imagem e digitalizando o filme, por assim dizer. Uma sequência de movimento como essa imagem aí que é exemplificada na página. Quando uma sequência de frames é visualizada de acordo com uma frequência de imagens por segundo ou seja, um fotograma é possível gerar a sensação de movimento do espectador. é utilizado em todas as mídias audiovisuais, né? A sensação de movimento de frames por segundo. Os fotogramas são muito utilizados nos filmes de animação e nos curta-metragens. Contudo, hoje em dia as grandes produções cinematográficas preferem filmar com câmeras digitais de tecnologia avançada que não fazem esse tipo de filme mais, né? Esse tipo de fotogramas, né? E você sabe o que é um fotograma por segundo? Um FPS? Então, a tecnologia mudou. Não é mais frames por segundo na captação das novas tecnologias digitais. No entanto, o FPS como um nome genérico ainda continua, tá? Tanto aqui em jogo você vê isso, mas jogo não é um negativo, um filme, uma coisa do gênero, né? É uma tecnologia digital. É um fluxo contínuo de imagem e não um fluxo estático de imagem sobre imagem que vai animando-se. Ele falou aqui de animação porque era animação antiga, não em CG, animação 2D, onde cada quadro era desenhado e depois ele era movimentado e a movimentação era resultado da animação dos quadros estáticos. Quem vê animação da década de 90, 80, vê muito isso. Hoje em dia, não necessariamente, porque é digitalizado, a animação 3D é diferente da animação 2D. e aí outro processo de produção, outras dinâmicas e outras complexidades. Ele continua aqui. É o seguinte, quando assistimos a um vídeo, não assistimos o fotograma isolado. O que vemos é uma sequência de frames que sucedem em alta velocidade para dar a sensação de movimento. Nesse sentido, o termo fotograma por segundo se refere ao número de fotogramas ou frames que se mostram por segundo em um filme. Vale destacar que o cérebro humano é capaz de processar entre 10 a 12 fotogramas por segundo de maneira individual. Isso quer dizer que a partir dos 12 fps, nós começamos a perceber uma sequência de fotogramas com uma imagem em movimento. Ou seja, se tiver em 12 a velocidade, 12 por segundo, a gente percebe um movimento meio travado. Mas conforme ele aumenta o fps, vai de 12 para 60, de 12 para 90, até 120 fps de resolução de frames por segundo, a gente já percebe o fluição constante. A gente não consegue ver frame by frame. Não trava, a imagem é sempre fluida. E ele fala ainda que mais. Contudo, esse mesmo cérebro diante das situações imprevistas que exige decidir de uma forma imediata e eficaz, converte uma cena dinâmica de um fotograma numa imagem estática que lhe permite estender a realidade cambiante, eliminando o tempo e deixando apenas o ambiente. É possível o ser humano também fechar os olhos e ficar com uma imagem de um frame na mente. Como se fosse uma espécie de fotografia mental, por assim dizer. Tem uma imagem em movimento, você tira uma foto e lembra de memória. Essa foto é um frame. Uma foto de imaginação e de captação junto à experiência, por assim dizer. Tá? Então é possível você pegar o movimento e trazer o movimento para uma imagem. Vocês conseguem lembrar de coisas do dia, né? Quando você for comer alguma coisa, você tem fragmentos de memória. Fragmentos são frames da realidade, né? L continua no texto aqui. Isso mesmo. Para tudo é igual a cena. Isso mesmo. Para tudo. Pare tudo. Para, para. Estático. É igual a cena do filme Matrix com a imagem em câmera lenta. Isso acontece principalmente em situações de perigo. No dia a dia, são muitas situações em que é preciso pensar e agir rápido e de forma efetiva. ao ultrapassar uma rua, ao atravessar uma rua e surge algo inesperado ou em meio à rua. Ter que se livrar de uma multidão, por exemplo. Então tem esquemas onde você acelera a sua resposta corporal, física e perceptiva e aí consegue ter uma resposta de reflexo, né? Maior e enxergar a realidade mais picoteada, né? Mais frame, por assim dizer. Acelerar a mente é também, em certo sentido, diminuir a velocidade da realidade. Perceber a realidade de outra maneira, né? Por assim dizer. Para enfrentar situações como essas, é como se o nosso cérebro convertesse um filme inteiro em apenas um fotograma. Você pega uma distensão temporal e resume ela em imagens estáticas. Caminhando entre a multidão, seu cérebro transforma toda situação em apenas uma foto e contém toda a informação necessária para realizar os movimentos. Por onde pode e não pode passar? Quais caminhos seguir em geral? Isso demonstra o quanto podemos eliminar o tempo convertendo em espaço ou em uma foto, né? Assim como somos capazes de tomar decisões eficazes de forma imediata em situações complexas que mudam com o tempo. Então, estou dizendo aqui que a gente tem capacidades de não superpoder nem nada, mas de expandir a nossa percepção e assim captar situações mais detalhadamente e nos organizar corporalmente, espacialmente dentre essa complexidade de movimento nos gerenciando no fluxo, por assim dizer, no fluxo de pessoas na multidão, no caso, como exemplo, onde você se locomove com grande habilidade e reflexo sobre uma dinâmica de forças e de energias ali, de impactos e se caso a gente não tivesse essa expansão perceptiva, a gente não conseguiria entender a quantidade de movimentos que está acontecendo ao nosso redor. É como se fosse de fato uma expansão da sensorialidade. Diante dessa situação inesperada, mas que é possível decidir com calma, o melhor é realmente parar, deixar de fazer o que está fazendo e valorizar as suas opções. Com base em novas análises, tome a decisão que precisa e se comprometa com ela de forma detalhada. Então, você tem aqui como você faz esse fluxograma, essa lentificação desse fluxo. Primeira coisa, observe, parado, identifique toda a informação relevante disponível que o guiará. Você observa e olha o contexto. O que guiará mais adiante no processo de decisão, isso requer análise, analisar o contexto, os conflitos e as evoluções, os acontecimentos. Então, você está parado, observando, analisando, observando, analisando, depurando informações sobre um contexto dinâmico. Depois, você faz o que? Se orienta. Oriente-se. A urgência das situações que começam a surgir e quer tomar um momento para orientar-se, refletir e conhecer outras perspectivas. Nesse ponto, você se pergunta. Então, você tem ali observação, autorreferência para você entender onde você está na situação, e as perspectivas que estão afetando você e onde você está dentro das perspectivas. O que você vai fazer? Vai se perguntar o que é mais importante. Procure antecipar futuros cenários, analisando riscos e estabelecendo planos de ação. Se você está andando e não quer entrar em atrito, quer trombar com ninguém, então você se posiciona dentro de um cenário. Se posiciona para não entrar em atrito, não entrar em contato com as pessoas ao redor. esse plano de ação é você interagir com a multidão. O que isso serve como projeto de vida, professor? É como se você estivesse fazendo isso junto aos planos da sua vida. Você vai fazer o que primeiramente? Vai observar. Observa o seu projeto de vida, observa a sua ambição. Orientar-se na ambição é saber o contexto, a relação dela com o mundo. E nisso você sabe o posicionamento mais estratégico para você estar. Esse posicionamento estratégico a sua orientação ativa e você descobre o mais importante ao saber como lidar com toda essa teia, esse contexto de informação. Que é o que? É o privilégio do mais importante, privilegiar o mais importante. E esse privilegiar o mais importante é um plano de ação que tem dois momentos. Esse plano de ação é decidir, ou seja, decida, que é estabelecer rotinas pré-estabelecidas, pré-definidas para tomar as decisões. Isso lhe permitirá aumentar a velocidade rumo à ação. Para isso, retome seu plano de ação e defina novas ações conforme o grau de importância. Decisão é criar hierarquia de resposta. Você está criando ali, junto ao objetivo, pequenos movimentos que garantem a concretização do objetivo. E aí você atua. Atuar é abraçar o objetivo. É ser rápido, eficiente e focar nos esforços para descobrir a causa raiz do problema. Identificando a efetividade das ações e atualizando o seu plano estratégico de ação, ou seja, em outras palavras, ative rapidamente linhas de ação nos cenários previstos e que devem se materializar e se realizar. Aqui é você transformar a realidade de acordo com o entendimento da teoria, o entendimento do cenário, o posicionamento calculado estratégico e aí você atua para maximizar o resultado e para você conseguir efetivar a sua ambição junto a esse resultado. É teórico e é prático ao mesmo tempo. É as duas coisas ao mesmo tempo isso aqui. Mas continuando no texto. É dessa forma que você toma consciência do seu processo de tomada de decisões para que possa responder aos imprevistos com grande capacidade de ampliar a sua visão. Então você num campo de estresse, num campo de debate, num campo inesperado ali de contato, de atrito, você tem o quê? Você tem decisões, ações imediatas, imprevistas e previstas que você vai moldando junto à ampliação da sua visão. Você vai materializando a realidade através da sua ação no mundo. Sobre situações inesperadas, o nosso herói Hercules bate todos os recordes, ou melhor, 12 vezes ele fez isso, 12 vezes ele fez isso com muita ou nenhuma análise diante das suas opções de escolha para tomar uma decisão. Então ela está usando o Hercules de exemplo, o Hercules ele teve vários desafios e ele conseguiu colocar em ação essas estratégias observadoras e ativas, onde ela toma decisões consequentes e definidoras, reais, materiais sobre os seus objetivos pontuais, por assim dizer, que podem ou não ser conscientes. E vale ressaltar que houve tarefas que enfrentou e levou um ano inteiro para ser concluída, como foi o caso de capturar a Corsa de Serínia. Então Hercules ficou um ano inteiro trabalhando em um único objetivo, em um único grande objetivo, em uma meta, um ano inteiro, um animal lendário com chifres de ouro e pés de bronze. Quando ele se deu conta do quanto a Corsa era veloz, ele a rendeu pelo cansaço usando as mesmas estratégias do animal. Podemos dizer, então, que de alguma forma Hercules buscou alternativas como resposta ao medo de não conseguir cumprir seus trabalhos e como decidir para não ser derrotado. Então a estratégia dele é uma estratégia bem simples, bem pontual, que era o quê? Vencer pela exaustão. Quem? A Corsa. Ele cansou a Corsa, falou lá, correr, 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 ela ficou exausta e ele ganhou. Porque ele tinha mais estamina, mais resistência que ela. Mesmo que fosse mais lento. Então é uma estratégia de longo prazo muito complexa. E atividade 1, o tamanho do monstro. Aqui a gente vai para a atividade e acaba na página 316. Atividade que tem alguns parágrafos só. Vamos lê-los e terminar a aula. Tem 10 minutos de aula ainda. A gente termina aqui. Depois vai para o ator de dúvidas e bola para frente, tá? Eu acabei lendo um pouco mais do que eu queria. Eu estou quase acabando o conteúdo do bimestre, com certeza. Eu vou terminar esse parágrafo e ver até onde vai o bimestre. E o livro deve ser curto, né? Então a gente vai até onde o livro definir como horizonte, né? A gente vai descobrir daqui a pouco. Mas voltando aqui. Atividade 1. O tamanho do monstro. É uma atividade sugerida para vocês que vão, se quiserem fazer, se não quiserem, paciência. Cite as situações com as quais você não saberia lidar se elas acontecessem de forma inesperada. Cite aí de coisas que você ficaria totalmente paralisado se acontecessem com você. Pense no plano de ação do seu projeto de vida e trace uma lista de coisas sobre o que você faria nessas situações. Aí você começa a pensar numa situação hipotética que você travou o que você pode fazer ainda sem acontecer essa situação, sem ter manifesto ela que hipoteticamente você poderia fazer para superá-la. Aí na 2 aqui. Quais seriam os seus pensamentos e emoções caso tivesse que tomar decisões diante de situações inesperadas? O que você sente e pensa numa situação que te deixa completamente de ponta cabeça, né? Em uma nova realidade. Converse com os colegas e anote, anote esses pensamentos e as emoções, anote também. As emoções e pensamentos comuns que surgiram na conversa de vocês. Não são apenas suas emoções e seus pensamentos. São emoções e pensamentos dos colegas conversando, tá? Chegamos ao final de mais uma aula e como você deve ter percebido, os estilos de pensamento frente a situações inesperadas fazem uma diferença na tomada de decisão. É um estilo de pensamento, é um modo estratégico de lidar com a situação em situações inesperadas. Então, a diversidade de pensamentos também gera diversidade de ações, de reações, de construções em relação a essa situação inesperada e é o que é a tomada de decisão. Atende por esse nome. E essa tomada de decisão são essenciais tanto para que se possa processar as experiências prévias das decisões, ou seja, a sua experiência de vida, seja o arcabouço teórico que você tem, como também para afrontar as consequências. O que é afrontar as consequências? É enfrentá-las. Enfrentar as consequências. O melhor padrão de pensamento é aquele que vai ao encontro do enfrentamento do problema, ou seja, que desafia o conflito e que permite vocês ou você seguir adiante no seu projeto de vida. Então a ideia é que você tenha sempre uma ação constante, não uma paralisia. E essa ação constante ela é estratégica, ela sempre vai de encontro ao problema para resolvê-lo. E aí até a próxima aula, porque você tem essa teoria que você deve sempre manter essa positividade para conquistar os objetivos através do esforço, da estratégia, da ação e não da inação. Então você está construindo com as próprias mãos, coerentemente, experienciando, aprendendo e moldando a realidade de acordo com o presente e as consequências que você deseja que já estão meio que orientadas na sua vivência porque você está aprendendo e aumentando a eficiência das suas ações nas suas ambições. É a conclusão, você está aumentando a conclusão e o desfecho positivo da sua vida, por assim dizer. E aí aqui na aula que vem a gente trabalha a situação de aprendizagem 4, somos o que decidimos, tá? Só na aula que vem. Mas antes de acabar a aula, vamos dar uma olhada para ver quanto de livro ainda tem. Temos aqui a 4, ele tem a 5 ainda e depois a 5 temos a 5 que é bem longa, temos a 6. E a aula 6 vai até um certo ponto, pelo menos 3 dias de aula. seria a semana que vem e as próximas duas. Então tem mais ao menos 3 a 4 aulas e bate até o mês que vem mesmo. Terminando a gente enche o linguiça aí. Enrola um pouco, mas a aula que vem a gente vem na 4, aí depois a 5, depois a 6. Se for ver o calendário que vai dar, lembrando que semana que vem é feriado, né? Então pulo uma semana, vai ter 1, 2, 3. Cerca de dia 5 de dezembro ou talvez até dia 12, entre 12 e 5 a gente termina o conteúdo. A gente faz revisão bem bolado, 12, 19. Lembrando que o bimestre acaba de 19, né? Para vocês. Então dá para fazer direitinho aqui um plano de aumento dessas próximas aulas, a gente vai terminar o livro didático, vai encaixar tudo belamente, adequadamente. E é isso, pessoas. Vai dar tudo certo. Está tudo redondinho aqui. tudo nos esquemas, por assim dizer. E agora a gente tem mais alguns minutinhos, na verdade 10 minutinhos de aula, mas eu acho que não precisa ser os 10, eu vou ficar mais uns 6 minutos só, daí eu corto a aula porque eu cheguei atrasado, né? Então tem mais 6 minutos de aula, de, enfim, de interação com vocês aqui, que o conteúdo de hoje já passei. Vou colar aqui a mensagem do desdobramento já no chat, que é a aula que vem, né? Seguimento de planta de dúvidas e segmento de desdobramento, debate, né? Sobre o conteúdo dado nessa aula. Mas para quem está aqui gravando ou vindo pelo OBS YouTube, eu me despeço. Vou cortar a gravação por aí. E aí a aula que vem, é aqui no pessoal do... Porque eu estou aqui online da classe mesmo, eu corto a aula daqui a pouco, abro o plantão de dúvidas, o debate, o desdobramento e fico aqui de plantão. Aí daqui a um tempo eu também corto o plantão para a aula que vem, que é a aula de orientação de estudos para outra escola e outra turma que eu tenho que dar depois de vocês, tá? Mas aqui no YouTube e esse vídeo gravado e colado na rede, né? Colado, né? Subido, né? Upado na rede, acaba por aqui. Então, grato, pessoas, mais uma aula de 40 minutos para vocês, a semana também, se eu quer sair aqui com o conteúdo inteiro e não meio deixado as mínguas, né? Porque eu dei uma cochilada na aula passada, espero que tenha sido menos ruim. Não foi um debate muito... Não abri muito para o debate, não abri muito para as amplas perspectivas, mas espero ter auxiliado pelo menos um pouco a pensar sobre o texto. E, enfim, é uma aula para os alunos, mas serve para quem quiser ouvir também. Então é isso, galera. Obrigadão pela presença, quem ouviu isso aqui, quem teve coragem de ouvir. Até a próxima. Falou-se!